Sejam bem-vindos todos os jovens, todas as pessoas aqui presentes. Estamos aqui um bocadinho apertadinhos, mas vocês este ano superaram as nossas expectativas. Estamos aqui na Comunidade da Calheta a celebrar o nosso dia, mediado a juventude. Querem começar a absorver? Oh, Marinha, onde é que me estás de boca a pão de boi? Olha, Mestre, porque tu o coeste, ele já estava assim. Pois não vai-se a passar a sustentabilidade, mas o meu pão ainda estava cheio. Cala-lhe para não levar-me o sujo. Epá, estou perdendo a farinha. Cala-lhe para não levar, fiqueste o sujo. Oh, não, senhor, não estás de inferno. Olha, pera isso tudo e isso ficou um arco. Neto, esqueces de comprar um arco? Sim, não é opinião, não vai-lhe para a casa. Agora tu também o veste é o que eu uso. Oh, mais um bocadinho. Estes pequenas pedigas. Onde comprei este, tinha mais à venda. Lá, 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 Lá. Parece-lhe para a sua triste vida minha. A bancada nem a fé. Esta semana já meteu este olho negro e partiu-me este braço. Jesus, Senhor, Senhor. Vai partir-me outra arma não? Ó, boja, vai ver o botéis. Estas minhas vizinhas são com as mexerqueiras. Onde é que está o vinho que te manda comprar? Olha lá! Eu estive a lavar a casa! Não apanhas! Vou dormir! Estive a lavar a casa! A levar o bolo! E a lavar a louça! Agora achas que eu tive tempo de ir à venda a comprar o teu vinhaço? O quê? Parece-me que anda já pedi-lhes! É mesmo que vá! Se não querem parar à esquadra! Eu vou me deixar comprar o vinho que a cena já... Oh! Mal me dito bem-me só! Já estava a brigar dentro da gaios! Ai, boa! É daquela hominha que a chamo pai está sempre a brigar com ela! A minha mãe tem a casa de pai e tem horas já para lá e para lá e para lá! Maranhinha! Ei, fogem-me! Mas como é que eu tenho aí? E a bota tem que possa! Mal, depois está-se a pular! Quem eram aquelas duas que estavam mal aí? Oh homem, tu se fecha-te! Não eram duas, eram duas! Mas já estávamos a ver de brota! Já estás a dizer que estou bem! Ai, não é verdade! Eu já volto a essas casas só para a dizer toda! Para ver se eu andava com uma ideia! Ai, não é verdade! Não é verdade! Não é verdade! Pois! É melhor! Violência de uma esta... Que nos rinhem! 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 I don't want to live in this way anymore Everything is fine I don't want to live in spite of it all When there is nothing on my mind I'm thinking about what my friends would say if I were to give it up Cause I've been tired now I'm coming out inside I'm coming out into one now So I'm giving it up, giving it up, giving it up on love I'm giving up on love I can take it as a test You're giving me chances I don't know if you get up Cause I've been dying I'm coming out of love 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 Uma salva de palmas para o Norte Grande. Estamos em direto na Vila da Calheta, onde está a recorrer uma manifestação com os homens do FFY. Vou agora questionar alguns de uma manifestação para saber para que estão aqui presentes. Boa tarde, pode dizer-lhe o que está aqui presente? Estamos aqui para nos voltarmos contra a fraqueza de espírito, contra a desistência à primeira dificuldade. Estamos aqui para incentivar todos os encorajados a lutarem pelos seus sonhos e a não desistirem ao primeiro arrestado que aparece no seu caminho. Obrigado. 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 Bem-nos... Obrigado. Como podemos ver... a manifestação está muito intensa. Já algum incluí-me a detenção e demonstrações de força. Ah, mal-lhe perdão, não tirei-te ao seu tamanho. Não tirei-te ao seu tamanho. Está vivo, aqui. Para mim foi um sinal de erro. Para não tomar a ver, eu vou deixar este vício. Mas então, primeiro eu vou acabar a carrefinha. Estou para a crise. Camaradas, pai, agora que estamos todos vir, gente de saúde, vamos lá cantar, camaradas. Amém. Agora, vocês gostam de... E aí 습니까? Nós estamos... O que é isso? 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 O que é isso?